Você está roncando, dormindo de boca aberta, então quer entender esse problema e assim como outros diversos que referem ao ouvido, nariz, garganta? Então, inscreve aqui no canal, ativa o sininho que toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós teremos um vídeo novo pra você. Então, por que roncamos? Existe algum tratamento melhor? Essa é uma das principais causas de consulta ao otorrinolaringologista. Bom, vamos ver aqui. O ar passa pelo nariz e se conecta à faringe. E a faringe é um tubo flexível e ele vai se conectar à traqueia que chega ao pulmão ao ar. A diferença da faringe pro nariz e pra traqueia é que a faringe é um tubo flexível. E é essa flexibilidade nas paredes da faringe que causa a vibração e, consequentemente, o som. Ou seja, para roncar, você precisa de que algo seja susceptível a vibrar. Portanto, quando roncamos, o som vem desses tecidos da faringe e não do nariz. Porque o nariz não é uma estrutura flexível, é uma estrutura rígida. Vamos pegar, por exemplo, aqueles brinquedos que criança usava em festas infantis, que é a língua de sogra. Bom, hoje eu não sei se as crianças brincam com isso, mas ele tem uma parte rígida e uma parte flexível, certo? Então vamos botar que a parte rígida é o nariz e a parte flexível seria a faringe. Ou seja, quando a gente sopra aqui, o barulho vem da parte flexível e não dessa parte rígida aqui. Mas então, porque quando nós estamos gripados, entupimos o nariz, nós ficamos com mais ronco. A obstrução gera um fluxo mais turbulento e causa ronco devido a maior vibração dessa faringe. Mas mesmo assim, o barulho vem da faringe, vem da parte flexível. Se ele não é naturalmente um roncador, se a pessoa que está roncando, está com o nariz entupido, está gripado, não é um roncador natural, depois que ele passa essa fase, desobstrui, ele para de roncar. Ok, mas uma outra situação. Quando dormimos de lado, por que nós roncamos menos? Bom, neste caso, a mandíbula junto com a língua e outros tecidos pressionam a garganta lá atrás. E isso, quando você está de lado, você descomprime e aí você ronca menos. Então, se conseguimos entender que o ronco não vem do nariz, podemos entender também que, muito provavelmente, se fizer uma cirurgia para desobstruir o nariz, pode ser que o seu ronco não vai passar. Por exemplo, aquela cirurgia de desvide-septo, de turbinectomia, né, que é a cirurgia que reduz o tamanho dos cornetos, provavelmente o ronco não vai melhorar. Às vezes pode até piorar. Então, se você está com ronco, está pensando em fazer uma cirurgia de desvide-septo com o intuito apenas de melhorar o ronco, cuidado, isso pode não funcionar. Eu estou falando que você não deve fazer uma cirurgia de desvide-septo ou cornetos por outros motivos, já que o seu nariz te incomoda entupido durante o dia ou até mesmo para fazer uma atividade afísica ou para tornar o seu sono mais confortável. Só que para o ronco, provavelmente não vai funcionar. Bom, entendi, né? Então, para parar e roncar, devemos fazer uma cirurgia na garganta? Aquela cirurgia na úvula, que é popularmente conhecida como a campainha da garganta, certo? Nesse caso, também você tem que ter cuidado. Acontece que a faringe é muito grande e podem ter diversas partes dela que podem colapsar, vibrar, como essa parte mais alta da faringe, que é chamada rinofaringe, tem essa parte do palato, tem a úvula, também chamada de campainha. Então, tem várias partes da faringe que podem vibrar e assim causar o ronco. Bom, mas aí tem como saber qual o ponto exato da faringe que está fazendo vibrar e está roncar? Até tem. Tem um exame que a gente faz que chama sonoendoscopia. Ele é um exame que visualiza o local do ronco. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do canal e aí você pode ver mais sobre esse exame. Então, se você faz uma cirurgia numa parte da garganta e o ronco vem dela, aí sim, vai melhorar o barulho. Mas se você opera uma parte, por exemplo, só aquela região da campainha, e não operou as outras regiões que estão vibrando, pode ser que isso não vai melhorar. E aí por isso que tem tanta gente que fala, eu opero, operei garganta, operei desvidecepto e o ronco continua lá. Mas tem cirurgia que pode melhorar todos esses pontos de vibração? Bom, isso também tem. Mas isso é um assunto complexo e se você acha interessante, pede aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só sobre cirurgia de ronco e de apneia do sono. Bom, e o CIPAP? O que ele faz que eu paro de roncar? Bom, nesse caso o aparelho manda um fluxo contínuo de ar, e por isso o CIPAP tem um C de contínuo. Então toda aquela via aérea é preenchida por ar, e aí a parede não vibra. Bom, e aquela placa que o dentista faz, que é aquela placa de ronco, o que ela tem? Bom, ela puxa sua mandíbula pra frente e dessa forma desobstrui lá atrás e estica algumas partes da faringe. E com isso ela vibra menos. Mas ela não consegue atuar também na faringe toda, por isso que tem gente que usa a placa e também não funciona. Bom, e tem outros motivos por que roncamos? Sim. Outra coisa importante que influencia é o excesso de peso. O excesso de fofura, digamos assim. Principalmente nessa região do pescoço, que é um dos principais fatores que vão apertar aquela faringe. E aí torná-la mais susceptível a vibrar e roncar. É muita informação sobre ronco, ainda estamos estudando, tem muita coisa pra descobrir. E não existe um tratamento fácil, mas não desanime. Procure um profissional responsável e não fique aí procurando qualquer bugiganga na internet com promessas milagrosas. Bom, se você acha esse conteúdo interessante, curta e inscreva-se no canal. Essa é a única forma do canal continuar produzindo conteúdo aqui. Um abraço.